A maioria das mulheres e você tem um comportamento, provavelmente, que faz você se frustrar com homens, com relacionamentos, e acabam você, às vezes, querendo desistir de conhecer novos homens. Ou até você se remoendo, tendo um relacionamento de merda. O que que é? É o medo da perda. A maioria das mulheres tem medo de perder o homem, e isso faz com que você fique à mercê de um relacionamento dele, não o seu. O que acontece quando você começa a ter medo de falar alguma coisa para o homem, de ter uma atitude, de fazer algo com medo de perder ele? Você começa a viver o relacionamento dele, e não o seu. Por exemplo, a mulher dela sexualmente com o namorado, ou com o gato que ela está ficando, anda se frustrando, porque ele não anda sendo parceiro na cama, ele não anda dando prazer, ele é meio egoísta. Ao invés de ela falar isso para ele, ela começa a guardar aquilo, porque ela tem medo de perder ele. Ah, e se eu falar isso para ele, para ele melhorar na cama, ele vai embora, ele pode ir embora. Ou, por exemplo, você não está contente com algo no relacionamento, você não quer dar uma cobrança que você acha justa, você tem medo de falar isso, porque você tem medo de perder ele. O medo da perda faz você nunca ter um relacionamento sadio. Por quê? Porque você tem medo de falar para ele, e ele vai sempre continuar no mesmo nível que ele está. Então, se ele não te dá, por exemplo, prazer na cama, ele vai continuar não te dando prazer na cama. Porque você está com tanto medo de perder ele, que você começa a viver o relacionamento dele, e não o seu. Quando alguém te pergunta, como é que está o namoro de vocês? Você fala, está bem? Não, não está bem. Porque o namoro agora está sendo dele, e não o seu. Você quer o quê? Que esse namoro seja de vocês dois, certo? É uma negociação. Mas como negociar isso com o namorado, por exemplo, ou com o cara que você está ficando? Você precisa mostrar pra ele que você está preocupado em fazer essa relação funcionar, tanto sexualmente, como numa conversa, se vocês conversam um pouco. Você pode falar, cara, a gente conversa tão pouco. Você fala tão pouco comigo, vamos melhorar essa conversação. E aí que está o pulo do gato. Se ele quiser ir embora, porque você falou isso pra ele, cara, deixa que vá. É melhor você começar a exufruir de novas companhias, do que você perder tempo com um cara que não agrega o relacionamento. Sabe? E normalmente quando você deixa claro pro cara que ele pode te perder a qualquer momento, aí que ele vem atrás, certo? Porque se você é uma mulher foda de valor, cara, é melhor essa autoestima. Ai, mas se eu perder ele, eu posso não encontrar outro cara. Quantos namorados você já teve na vida? Se você já não teve outros? Homens, a todo momento, estão aí pra talvez agregar valor. Não perca tempo com um cara que você está com medo de falar algo pra ele, pra melhorar a relação. E ele pode acabar saindo da relação. Ah, ele vai terminar comigo. Deixa que ele vá. Ok? Eu como homem, quando eu estou num relacionamento, e eu falo alguma coisa pra mulher pra ela melhorar o relacionamento, e ela não quer, ela acha ruim, eu quero terminar por isso, cara, que vá embora. Porque eu tenho capacidade intelectual, sabe? Na cama, ou até mesmo, eu confio nesse meu potencial, eu estudo, eu leio livros, eu viajo, eu sei que eu agrego meu conhecimento, meu valor, e eu posso conhecer alguém interessante, e não quero estar com alguém que quer me sugar na relação. Relação é um ganha-ganha, não uma relação só de outra pessoa. Imagine quando eu estou namorando com uma mulher, e eu fico, ai, eu não vou falar isso pra ela porque ela vai embora. Ai, eu não vou tomar essa atitude porque ela não pode não gostar. É claro, tem que ser coerente, claro, né? Eu não vou sair pra farra quando eu estiver namorando, isso é antiético. Porém, certas atitudes você precisa esclarecer no relacionamento pra tudo dar certo. Vamos supor que na relação sexual, ela não fala sexo oral, tá? Isso me frustra. Por que eu não falo pra ela pra gente começar a trabalhar isso? Ah, eu não vou falar pra ela porque ela pode achar ruim. Cara, se ela achar ruim, ok? Se ela achar que isso não é bom pra ela, ela pode ir embora. E quando eu faço isso e eu mostro que eu não tenho medo de perdê-la, isso agrega o meu valor, porque eu sou um cara que realmente eu quero melhorar a relação, mas se ela quiser ir embora, ela que vá. E é engraçado como as mulheres não vão embora, inclusive os homens, certo? Por que os homens vão atrás de mulheres fodas? Porque eles sabem que eles podem perder ela a qualquer momento. Então, quando você deixa claro que ele pode te perder a qualquer momento, ele acaba pensando duas vezes. Principalmente quando tem outros homens querendo você ou amigos dele. Ele sabe que se ele bobear, ele te perde. Então, deixa claro isso pra ele. E se você quiser ter um homem que agregue conhecimento e você tiver vontade de falar algo pra ele, porque você não tá gostando de alguma atitude dele, fale na hora. Não fique à mercê de uma atitude que você não está adepto àquilo. Sabe? Se o cara, sei lá, ele de repente te deixa sozinho no final de semana, nunca te visita, te visita uma vez por semana, e quando quer, e você acha isso ruim, fala pra ele. E se ele achar ruim, cara, desculpa, mas eu não te quero então. Sabe? Ou um cara que ele tá acomodado demais, ele não quer estudar, ele não quer ler, ele não sabe trocar um chuveiro. Cara, aprende a trocar um chuveiro. Sabe? Ah, mas ele acha ruim se eu falo isso com ele. Ok? Você vai querer um cara que ele vive debaixo das saias da mãe, ou que é um cara independente, um cara que, não que seja só independente, não precisa ser um cara que mora sozinho agora, mas tá lutando por uma independência dele. Ele vai lutando e ele tá. Agora, aí ele acha ruim quando eu falo isso pra ele. Cara, se quer ir embora, a porta é serventia da casa. Infelizmente, às vezes você tem que abrir mão de algo que você gosta por algo maior. E não se preocupa, você não vai ficar sozinha. O grande erro da mulher é o quê? É que quando vocês vão chegando a uma certa idade, o relógio biológico começa a funcionar. Nós, homens, não temos relógio biológico. Porque quando vocês mais velhas vão ficando, mais, ah, eu preciso namorar, ah, eu preciso casar, porque eu tô ficando mais velha. Calma, relaxa. Homens interessantes vão te querer. Certo? Não que você precisa pensar, ah, quando vai aparecer um homem, vai aparecer. Não. Não é isso. Eu vou fazer um vídeo, o vídeo que vem vai ser sobre aonde encontrar homens que agregam e homens que combinam com você. Não espere o homem cair do céu, mas também não espere o relacionamento dar certo ou ir levando um relacionamento com a barriga com medo de perder ele. Essa é a dica de hoje. Não tenha medo de perder o homem que você está. Aproveitando, clica na bolinha, se inscreve no canal para receber novos vídeos toda semana e ajudar você no dia a dia. Tchau. 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 Tchau.